Cadê a Largatixa? Cadê a Largatixa? Tá lá em cima? Olha lá ela, olha lá. Cadê a Largatixa? Cadê a Largatixa? Cadê ela? Largatixa, cadê ela? Olha lá ela, olha lá. Olha só o que essa gada tá aprontando pra pegar a Largatixa. Olha lá. O que que ela tá aprontando pra pegar a Largatinha? Olha lá, tenta pegar ela. Namora. É uma ninja mesmo, hein? Você não vai conseguir pegar ela, filho. Você foi muito ninja mesmo. É. Tá doidinha por causa da Largatinha já faz uns dias. Cadê? Olha só isso, André. Olha a Largatinha lá. Quer ver que ela vai dar um pulo, um salto aqui. E a Largatixa também tá esperta com ela. Mas é isso aí. Ai, Maria! Ninjinha. Feito do C&P. Dar. Ei. Tchau.